E agora eu quero saber se você está preparado, se você está preparada a adaptar essas mudanças na sua rotina. Para todo objetivo que a gente traça, para todo objetivo, seja no emagrecimento, seja em qualquer coisa que a gente quer conquistar em nossa vida, nós precisamos realmente abrir mão de algumas coisas ou de muitas coisas. Então, a partir de agora, tenta definir o seu objetivo. Quantos quilos você quer emagrecer no prazo de três meses? Então, defina um prazo e defina qual é a sua meta para três meses. Não uma meta tão grande, uma meta infinita, nem talvez a meta final. Uma meta que seja real para um período de três meses. Por exemplo, oito quilos em três meses, tá? De repente, é uma meta real para você aí que você vai conseguir bater. Não é uma coisa fácil, porém não é uma coisa impossível. É nisso que você precisa se basear para definir a sua meta e o seu prazo, tá bom? Então, você vai adaptar essas três ferramentas que eu falei no vídeo para conseguir alcançar o seu objetivo da forma mais eficiente possível. Quanto mais ferramentas, quanto mais você se dedicar nessas três ferramentas, que é o estilo de vida low carb, praticar o jejum e praticar exercícios físicos diariamente, você vai atingir o seu objetivo da forma mais eficiente possível, tá? Então, quanto mais você se empenhar nesses três fatores, mais rápido, mais eficiente você vai ser na conquista dos seus objetivos. Enfim, condicione o seu cérebro a se adaptar a essa nova rotina, tá bom? No começo não vai ser fácil, mas você precisa fazer isso. Se você realmente quer mudança, você tem que fazer isso, você tem que se adaptar e reconhecer que é necessário fazer isso. Abrir mão de algumas coisas para ter novas conquistas na sua vida, tá bom? Eu espero realmente ter te ajudado, que o meu conteúdo tenha feito a diferença. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, dá um like. Se você gostou, eu tenho certeza que seus amigos e suas amigas também vão gostar. Então, compartilha com o seu amigo, a sua amiga no zap, nos seus grupos de zap. Compartilha na sua página do facebook, tá bom? Para isso aí ser espalhado para mais pessoas. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e valeu, até mais. Fui!